Salve, salve galera, salve, salve galera, montanha dos trincas Salve, salve, montanha dos trincas aí, passando pra fazer mais um registro pra vocês aí, ó Aí, amanhã é dia de torneio, né? Então já botei eles aqui, o Arlindo Cruz e o Candê aqui, na gaiola de passeio deles aqui, né? Tá vendo aí? E, desde já galera, também te pedindo aí, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí Tem uma dica lá do que eu faço aqui no meu criatório aqui Falou? Montanha dos trincas, não tem erro nenhum Ajuda o amigo a bater os seus primeiros mil inscritos aí, valeu? Pra fazer um trabalhozinho de live Tá lá o Sione lá, ó Deitou no choco aí hoje aí, seu segundo ovinho aí, né? Então galera, algumas dicas que eu peguei aí, ó Entendeu? Seu Ricardo, trinca minha paixão Muito obrigado aí pela moral aí, sempre aí, cara, valeu? Tamo junto Então galera, ó Travei ele aí hoje aí no açúcar, né? Tá rico em alimentação aí Ah, a montanha, mas tem muita fruta na gaiola Não tem problema, porque não vai afetar a dieta que eu faço durante a semana Tá lá o romã Tá lá a maçã, tá ali o kiwi Tá vendo? A mesma coisa de um É aquilo do outro aqui, ó Entendeu? A selecta e o piste Chega amanhã, eu deixo amanhã até Sete horas Até oito horas, uma hora antes do torneio Entendeu? E tiro tudo Que eu não gosto de levar ave com fruta pra Pra torneio Só a mesma ração ali A semente ali, ó, o piste, água e pronto Entendeu? Que eu não gosto de ficar mexendo na gaiola Eu dei um mole semana passada, levei um milho Quando foi os dois minutinhos que podia mexer na gaiola Eu fui lá tirar o milho, desandei o candei aí Não rendeu legal, mas finalizou E aqui também, ó Seu Ricardo me passou aí também Valeu, seu Ricardo Um pulo do gato aí também, aí Que ajuda bastante aí, ó Tá vendo? Aqueles estão sem bebedor de água Eu tô deixando aí de 15 a 20 minutos sem beber água aí E quando, daqui a pouco, eu vou entrar com bebedor aqui Eu vou entrar com bebedor com água de coco Vou deixar ele bebendo água de coco hoje o dia todinho E amanhã também Entendeu? E amanhã também vai dar um up legal também E aqui, ó O que eu vou fazer? Se eu deixar eles ali Vão ficar cantando até amanhã Aí, ó Vou travar eles na fêmea aqui Daqui a pouco eu vou travar eles na fêmea Também aí Entendeu? E, assim O que eu entendo, né, galera O que eu acho aqui Não é travando ele na fêmea Que ele vai Se ele dá 100 cantos na roda Se travar na fêmea Amanhã vai dar 200 Não Entendeu? Vai ajudar um pouquinho Posso ser que ele rende aí Alguns mínimos cantos aí A mais E eu tô travando aqui também Pra eles pararem de cantar um pouco Porque se deixar vão até amanhã Falou, galera Esse é o registro aí Se preparando pro torneio amanhã aí Montendo os trincas Falou? Se não é inscrito no canal Deixa a sua inscrição aí Falou? Compartilha esse vídeo aí também Pra galera aí Falou? Tá lá igual eu falei lá Ó o Sione lá, ó Deitou no choco hoje lá Né, filhona? Ela tá lá deitada no choco lá Vamos ver o que vai dar aí E amanhã Lembrando que eles estão sempre finalizando aí Eles estão sempre finalizando aí Entre sempre sétimo E quinto lugar aí Sexto lugar Tanto o Candeia quanto a Lindo Cruz Os troféus estão aqui, ó Ó lá Os troféus estão ali em cima ali Tem a medalha ali, né E vamos ver no que vai dar Falou, galera? Montendo os trincas Se você não é inscrito Se inscreva lá no canal aí Seu Ricardo Seu Ricardo do Trinca É, minha paixão Muito obrigado pela moral aí Falou, galera? Aí, ó Travadinho E vamos que vamos Montando os trincas aí, ó Fui, galera